Música Estamos de volta! Olá! Como vocês estão? Com mais um episódio de Zelda Calma, vamos fazer uma coisa que a gente esqueceu de fazer da outra vez Toca a música Agora pra mostrar Eu não tenho as músicas Vai tocar a música pra ir pro lago Pro lago? É, qual que é a música pro lago? Como se não estivesse escrito Assim, na memória do joguinho Ahn, não sei Tá escrito logo Cadê? Ah, tá Então deixa eu pensar gente Eu vou tentar fazer sem olhar no Na tela lá Que tem as músicas, porque eu acho que eu consegui Decorar todas A gente tá ouvindo o som? Não, mas eu acho que eu consegui Olha só O menino tá evoluindo Eu colei tudo Que crescente Não E esse cara pelado aí na sua capa de celular aí Jogi É E agora? Fica parado no pedestal Na direita É, fica lá no pedestal Tá vendo? Na direita aí? Ah, tá Fica aí em cima desse túmulo aí Agora Não, não, não Fica aí É, fica aí Você vai tocar outra música É Faz passar o dia Ah, tá Passar o dia? Hum, deixa eu pensar qual é Ah, você Oh, Treibão Tá escrito ali Oh, Treibão Ué, eu fiz errado? Qual que você tá tocando? Você só tocou uma vez Ai, meu Deus É, anoiteceu, você vai tocar de novo É, pra amanhecer Você lembra do que que essa plaquinha falava? Que a gente tava... É, ainda não Eu acho que você acertou Mas tipo, sem querer Tudo bem aí, né? Ainda não Ah, agora amanhecer de novo, né? Essa plaquinha tava falando pra você Atirar uma flecha no sol Quando tiver amanhecer Vai lá Vai lá, campeão Prepara a flecha É, já preparado O sol pra baixo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, criatura Errou, vai Vai, vai Aê Aê Meu Deus Que desespero E aí, quando você acerta O sol Algo cai do céu Que mentira É o rubi É o rubi Ixi, remake de Hoenn confirmado Sabia Oxe, que que é isso? Vamos nadar Você conseguiu o... A flecha caramelizada Um item pra aparecer mais aranha A flecha de fogo Agora você pode soltar fogo pela flecha de alguém Ah tá Olha só Mas gasta magia E você já tem pouca Eeeh Então vai lá no menu Ali a flecha de fogo ali Do ladinho Tem mais dois? Tem mais dois Tem mais dois espaços Por quê? Aarangue Será que é a arangue? Agora Agora Pra onde a gente vai? Pra onde? Você que fez o roteiro ainda não Tem dois lugares que ele pode ir Vamos no primeiro Vai voltar pra Kakariko Kakariko É porque você já... Vê quantas aranhas você tem É porque você já... Eu acho que eu não tenho aranha suficiente não Tem sim Tem não Tem Então vamos visitar as aranhas Eu tenho que ir a pé mesmo? Ou eu posso trocar alguma música? Eu não lembro se tem uma música Tem a música do templo É mas... Mas pode ir a pé também Dá pra ir a pé daí Você que sabe Aí você chama a sua... Chama de cabela Mas... Você chama a sua aguinha Sua aguinha pra cantar Deixa eu treinar aqui E ir mais rápido Eu sei que vai ter coisa de tempo Tem um pedaço de coração nessa casa Não tem? Tem um túmulo aí Que caso? Só que tem que plantar feijãozinho Mas não tem um coisa de medo Ah não Vai lá Dioginho Vai na sua casa antes Vai naquela casa A gente nunca visitou essa casa E ela vai ser... Meio importante Ela vai ser meio importante Você vai ver Que personagem bonito tem aí dentro A casa Dioginho Oxi Oxi Onde será que tem a porta? Lá da placa Lá da placa Onde será que tá a porta? Placa Placa O Dioginho vê tipo Três lados O único lado Que ele vai ver Fica tipo Cadê a porta? A culpa é minha Não é nada É Ó que coisa bonita Tio velho Oxi Tio velho Fica na frente dele Dioginho Você tá falando com a orelha dele Ah não Olá meu filho Estou pesquisando o processo de fazer medicamentos Misturando a água do lake do lago Hylia Com vários componentes não usuais Talvez você tenha encontrado aquela 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 velha Da poção Da loja de poção Ela é como uma estudante pra mim Ha 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 Será que isso é uma dica? Não lembro dessa maneira Entra na aguinha É, entra lá Que saco É Ih Tá vendo que tem um negócio de profundidade Ah Bota Coloca a bota Bota a bota Por que você calça uma Um sapato E você Bota uma calça? Que isso? Meu deus Dá pra se rolar em cima É Tentar Rolar Apertando o á Antes de Antes Antes Mais antes Vai andando e apertando É Isso Só acerta A A A A A A A Pelo visto Elas são aranhas anfibias Por que vocês não falam que tem aranha? Eu esqueci que eram aranhas É porque eu não lembrava Ah Que nojo Ai Juggie vai logo Que nojo Que drama Maldito Eu acho que hoje é só a primeira de muitas A Trinta e duas aranhas Ah Não Não quero Só falta um Dino Não dá pra entrar aqui não? Não Olha pro outro lado Ai meu deus Tem outro aranha Tá Tem um tubarão Eita Tem um tubarão Pode sair daí É isso Vocês tem que avisar Tem aranha Que avisar o que menino? Vocês não estão Que avisar o que menino? Ai olha Meu coração já tá tremendo Tenta só mergulhar aí Acho que não dá agora Mas tipo só mergulha Segura É Puxa Por que? Fala com o velho Juggie É porque na realidade Fala Você não Ah não Você já fez Você não deve ter percebido Mas eu estava olhando pra você Você mergulhou seis metros Seis metros Você deve ser capaz de mergulhar mais fundo ainda Ex pover Precisa de alguma coisa pra mergulhar mais fundo Isso é uma caveira gigante? É um polvo Não é um polvo É bom Ok era isso Agora vamos pra Você não encostou no chão mergulhando Se você encostar no chão Ele te dá um negócio especial Mas a gente já pode pegar Ou não Eu não sei Eu não lembro Não sei Eu nunca peguei todos É pra cá não é? É Ó Não precisa Na verdade a gente não explorou tudo que tem nesse lugar Mas tudo bem A gente explora quando você tiver que fazer outras coisas Tipo sei lá quando você voltar a ser criança Assim Não vou voltar a ser criança não Já estou falando Ah vai Não quero Ah vai Meio que você Você vai esse A gente conversa mais tarde Ah vai Ah Será que tem uma terceira parte de Orkani of Time com mais Switch Dungeons? Ah não Opa Parkour Chama aí sua reguinha pra botar Ai deixa eu tentar lembrar sem olhar Ai 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 Será que está escrito O Trembão ali? O Trembão É Eu acho que é pra cima Assim Assim Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso Eu faço assim Ahê Eu lemmerei Isso sério foi preso alica Não É que estou me concentrando Ai meu Deus Ela vem parecendo que eu ia me atropelar Eu te amo Eu não Você só mascara Monta em mim! Vai, monta em mim! Ai, não. Começou, né? Vai pra Cocoricó aí. Você lembrou qual que é a Cocoricó? Cocoricó! Isso, acho que é pra cá. Se eu tiver errado, se esforre. Segue essa estrada. Você sempre tá errado, Adilino. Ah, tipo, eu acho que é pra essa estrada. Você tá vendo o vulcão ali? Sim. Pô! Você foi lerdo demais, Adilino. Não precisa pular, tem um caminho pro lado que tá aberto. Também olha que coisa retardada. Quem que construiu essa estrada? Construiu... Em cima da... Uma cerca em cima da estrada. Pois é. Quem foi? Posso que foi o Dioguinho que construiu isso. Deve ter sido um... É no turno do jogo. Deve ter sido um Goron aí. O Goron não parece que tem muita inteligência. É, sou racista mesmo. Sou racista de Goron mesmo. E aí? Não é aí? Ah, vamos lá. Pra direita. Você tá indo pra cidade do castelo, infeliz. Eee, eu sei. Eu tô indo pra cá pra essa ponte. Você gastou toda a sua memória nas músicas. Eu gosto de passar nessa ponte. Eee, cacaribor. Olha o Dioguinho. Ah, que cidade linda que a gente... É bom, né? Eu tinha... Para ele! Aí, Dioguinho. Que essa égua não vai até lá. Olha como a cidade vai tá linda. Agora que você salvou o mundo. É. Como assim? Vai lá. Iiiiiiii... Mano... Ela tá mais ferrada do que eu. Que que você fez, Joguinho? Ai meu Deus! Tá pegando fogo. É a casa das areias que tá pegando fogo. Aeee! Não, não é que tava nos caras. Não é a casa das areias. Ah... É todo o resto. É a casa das areias. Só o lado esquerdo aqui não. Ai meu Deus! Quem é? Tuts! Ah! A ZELDA! Ah! Melcharinga. Fique pra trás da Berto! Ixi! Ixi! É o chefe Joguinho. Sorry. Ai não! É a aranha! Não! Fica olhando aí pernice. Ai meu Deus! 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 Ai! Ai! Pega mais! Pega mais! Pega mais! Ai! Ai! Nossa minha bunda quadrada. O que que tinha lá dentro? Ai meu Deus, o que que é isso? Ai que medo Gente, ah não, é uma sombra Capeta É uma sombra só Capeta E os pesadelos tão voltando Que que é isso? É uma culpa E os pesadelos Ai não, vai me pegar Ele tenta usar spin ataque, só que tá sem machina Ai 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 Ele morreu Pô Diogo, você devia ter atacado Que? Inútil, incompetente Ixi Ixi, tá chovendo Ixi, todo morreu Ai, me aproveitei de você Que que era aquilo? Ah, parece que você está voltando Ah, deixa eu levantar a sua calça aqui Não aberto Uma coisa terrível aconteceu Ai tá, é uma sombra O espírito das sombras do mal foi Ele foi libertado Ele tava ali? Como é que ele tava ali? Impa A líder da vila Kakariko Selou a sombra malvada no fundo do poço Ele tava deprimido, ele ficou no fundo do poço Mas a força do mal ficou muito forte E o selo do poço quebrou Então ele escapou para o mundo E agora, José? Não faz sentido isso Porque a gente tá melhorando o mundo Ah, mas é a força do mal aí, né? Eu acredito que Impa foi para o Templo da Sombra Para Selai de novo Mas, ela vai estar em perigo sem nenhuma ajuda Oh, a Impa não é a... Passa, aperta Vai lá Na aberta Impa é um dos Seisans É sacerdotes Destrua o... A Sombra do mal O espírito do mal E salve Impa Mas a Impa não é aquela que cuidava da... É aquela tia musculosa Ah, então até agora eu acertei todos Tem uma entrada para o Templo da Sombra Atrás do... Do... Do cemitério Ai, meu Deus A única coisa que você... Que eu posso fazer para você é te ensinar a melodia que vai te levar para o Templo da Sombra Ei, cadê a atualização? Cadê a atualização? Ele vai te ensinar agora, Joguinho Cadê a atualização aqui? Essa melodia que vai te levar para as trevas infinitas que absorvem até o tempo Ah, eu não quero Ouça os Nocturne das Sombras Não sei o que que é Nocturne em português Nossa, ele é Noctal Vai lá, olha que música linda, ele toca Ai... Como é que eu fiz? Tá infeliz, é aquilo Vai lá Vai lá Se você errar isso, Joguinho Ai, eu não consigo Eu não sei Só memória Essa é meio difícil para lembrar para o Joguinho Ai, ai, eu sei Essa calça é apertadíssima É, né? Fica como você na bunda dela Essa calça Nossa Vem quando o Zedinho O Ninka é criança Que vai abrir os baús Ele é muito gay Ele é muito gay Ele é muito gay Música triste Você aprendeu Nocturne das Sombras? Batata Tassana 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 Eu acho muito engraçado ela Porque ela fica Ai, estou aqui para te ajudar Mas ela não faz nada É só ensinar a música Vai lá Que ela é homem É a Zelda Oh, eu acertei todos, porque aí na outra dungeon vai ser a Zelda Segue em frente, porque essa parte tava dando umas travadas loucas Por causa da chuva Agora, sobe nessa casinha ali Ali em cima daquela porta Será? Tem uma coisa que você tem que aprender Será? Aí, essa portinha Portinha, portinha Nossa, o meu violão A pessoa não escuta, velho Vai Você lembra do tiozinho que tá aí? Fala com ele Procurei, ele tá aí O cara, o carinha revoltado ali Não, o sol tá frenético ali, hein Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele dia, sete anos atrás Ele parece o chinês também É tudo por culpa daquele garotinho com carina Próxima vez que ele vier aqui eu vou bater nele Que será que será isso aí? Que será? Mas você fez alguma coisa com ele no passado Mostra o ocarina então pra ele Mostra o ocarina pra ele Já que ele odeia ocarinas Ai, certeza Vai logo Você trouxe uma naranja O que? Ai meu Deus Você é uma ocarina? Que susto Que estranha? Que estranha? Que... Isso me lembra daquela vez, sete anos atrás Meu Deus A gente nunca te viu, moço Um garotinho malvado chegou aqui e trocou uma música estranha Ele bagunçou com esse moinho Ah Não tô lembrando dele É, lembra dessa música? Que ele tocou, esse desgraçado Eu toquei isso Não, você não tocou Você não tocou Porra gente, tocou Ele tá te ensinando uma música que Alguma criancinha de ocarina no passado Tocou pra ele Mas quem é que tinha ocarina? Ele tá chovendo dentro É mesmo? Mas é por causa dessa música Não é bug do jogo não É por causa da música Você aprendeu a música da tempestade Eita Ah, que delícia chover dentro de casa assim É isso Pronto Ué, mas quem é que tinha Salva o jogo um pouquinho Só porque eu to com medo Quem é que tinha ocarina? Salva Hum Será que foi a Saria? A Saria Poxa, quem é que me deu a... Sai daí Ó a criatura, vai em cima do negócio Hey Hey Oh Fala com a Nivey, talvez ela falhe alguma coisa pra você Não, sei lá Fala Fala O que quer fazer a voz da Nivey? Aquele monstro Ele saiu do poço da vila Vamos lá checar o poço É, vocês tem que checar o poço de vila Ah Aposto que você não pensou nisso Ah Viu só como a Nivey pode ser útil às vezes? Às vezes Ah Direita Ihhh 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 Congelou Opa Que nem eu falei Eu acho Opa Tá dando os errar A gente volta já já Tamo voltando a capô Tchau Vai lá Dioguinho Vai pra Kakarii Vó lá Fingi que nada aconteceu Isso sempre acontece com o Nintendo 64 É É que o Nintendo 64 do Daniel tá meio velhinho É Muitos anos de vida O que você acha de usar uma música nova que você aprendeu? O que você acha de usar uma música nova que você aprendeu? Você sabe que você tem uma música que você acabou de aprender né Dioguinho? Eu não anotei ainda É Você sabe que tem no menu né Dioguinho? Ah Isso que eu vou olhar no menu porque eu acabei de aprender tá gente Tão calma Olha falta uma só música Ihhh Tá quase É a penúltima Olha como está crescendo essa Você por que que é a penúltima? Por que que é a penúltima essa música? Porque você pode fazer o outro templo antes Sério? Sim Ele pode ir agora no outro templo se você quiser Nem sabia Tá anota aí que vai ser muito difícil pra decorar Esquerda, direita, direita, ahhh São 7? Esquerda, direita, direita, ahhh Esquerda, direita, ahhh Direita, abaixo Eita Pô parou ali ó É a vida É campeão Pô tá cheio Ai desgraça viu Vai Vai começar já esse negócio de memória viu Você não pagou os outros últimos Apaguei Pague Que por não que você tá baixando aqui tá Que por não que é merda Pronto Taca aí os bagulhos Vai lá joguinho Tá vamo lá né gente Porque Enquanto vocês não veem nossa cara Ainda tem outra música que você aprendeu que eu não coloquei Mas você não vai usar agora Ai tem a dança da chuva Ai como eu lembro isso A dança da chuva é fácil É só Olha só Você lembra onde você tá agora? Ai não Não tô lembrando Ai no cemité Não tô lembrando Não não Ali atrás é a entrada da dungeon Aqui? É Mas eu vou pra agora não Quer entrar? Não Entra aí Não Não Ah já vai ter areia de cara aquelas areia Entra aí Não sei Ai Ai meu Deus fiquei com medo Hummm Tá fechado Tem um monte de tocha Tem um lugar no centro Hummm Será que não tem alguma outra coisa que pode usar fogo? Ó Eu tô tentando hein pessoal Ó Abre Abre Não consegui então gente Eu fiz o que eu podia Pra assarroar o bum bum Será que tem alguma outra coisa que pode botar fogo nesse negócio? As flechas Será? Mas é pra fazer isso agora mesmo? Faz Aproveita Será? Ou vou fazer você quebrar a cara né? Quantos Que que mais pode pegar fogo? Ué Ah É É pra O que você tá fazendo Dioguinho? Eu quero Trocar É só você colocar na Você esqueceu como equipa itens? Como equipa itens Dioguinho Ah é Ah é O Olha só Olha só Posso já te dar uma dica O que? Vai dar rolê depois Essa margem vai acabar É Não é isso Então é o que? Ai peraí O que será? Que pode pegar fogo lá No meio Em área Deixa eu ver É O que será? Eu posso usar bomba Bomba pega fogo O que será? Joke olha ao direito Ah Ah Isso aqui É Acho que não Não E lembre-se Isso usa magia Tenta Tenta aí Vai que não dá Por algum não motivo Mas eu vou precisar de magia Mas eu vou precisar de magia agora Vai Vai Isso é maravilhoso a magia Mas você tem o suficiente Eu espero Tem Tem Oh 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 É Ae Ae consegui Você é sacrifício da macumba E abriu a porta da dungeon Não entrei não Ei se quiser Pode entrar Não pra eu vejar os bichos feios Vai logo Pode entrar Ai Bem vindo Dioguinho Ai 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 Ao Templo da Sombra Uuuu Uuuu É pra continuar mesmo Pode continuar Vai menino Vai na fé Olha É hoje É hoje É hoje Dioguinho É hoje Vai Dioguinho Vai Tem alguma coisa ali ó É uma mira Dioguinho Ai que coisa bonita ali Mas espera Acho que tá fechado Vai lá Dioguinho Não Cês tão querendo me assustar com alguma coisa Vai logo Dioguinho Cê não quer vencer o jogo Vai ter susto Não Não sei lá Daniel Não vai ter susto Cê não é do tipo mentiroso Mas não vai ter Iiiiiiii Onde é essa música? Cacaricó Ai meu Deus Tô com medo Celular desgraçado Ligar ele Ligar ele Falou A sombra A sombra Vai ceder apenas Vai ceder apenas ao Olho da Verdade Que será entregue na Vila Cacaricó O que significa isso? Cê não pode fazer nada aí Dioguinho Tá fechado aí né Ele disse que a sombra só vai ceder ao Olho da Verdade Que vai ser te dado na Vila Cacaricó Ai meu Deus Então você tem que ir pra Vila Cacaricó Dioguinho Fazer alguma coisa antes Sai daí Então você não tem o poder de vencer essa dungeon ainda Dioguinho Ah meu Deus Na verdade Ah nem dá Ah não Dá não Dá sim Chefe não dá Ah chefe Dá também dá Ah mas Boa sorte né Boa sorte É boa sorte Conhecendo o Dioguinho Então né Dioguinho Só escalar a parede Então né Dioguinho Pare de apertar Só escala Como que você sobe uma parede Dioguinho? Não Com a mão Criatura Ó criatura Só anda na direção do negócio Meu Deus Ah tá Qual a solução pra atravessar a parede? No próximo episódio eu acho que a gente pode continuar Sim Ele não fez muita coisa nesse mas tudo bem É ele descobriu a sombra do mal Ó criou duas músicas né Duas músicas ali A sombra do mal Então tá Tchau Até Fala pessoal Que celular desgraçado É agora que... Maldito Tchau Falou Tchau Tchau